Hoje é um dia realmente muito especial, estou muito feliz aqui, já estou celebrando alguns dias porque nós estamos retornando à programação do Coaching Quântico Online Experience. O Coaching Quântico é um programa que eu criei em 2018, em janeiro de 2018, lancei em Curitiba e que nós já alcançamos 7 países, os resultados são realmente extraordinários. E como era um evento presencial, nós suspendemos desde fevereiro, foi o último evento que eu fiz e agora nós adaptei todo o programa para fazer online e estaremos fazendo essa imersão fantástica onde milhares de pessoas já passaram por transformações incríveis, processos de autocura onde nós trazemos todo o conhecimento teórico que eu acumulei em mais de 20 anos de pesquisas e práticas onde as pessoas podem ali fazer a transição do racional para o espiritual do científico para a expansão da sua intuição. E hoje nós estamos iniciando o Coaching Quântico com um workshop que é como rejuvenescer e curar a sua vida com a física quântica. Esse workshop, mesmo que não se inscreveu ainda, quem é curioso para ter uma ideia de o que é esse Coaching Quântico, porque ele tem tanto sucesso, tantos resultados extraordinários. Então nós estamos abrindo as inscrições com um valor simbólico de R$ 30,00 para que você que quer saber, ter uma curiosidade de saber o que é que tem nesse Coaching Quântico, que você poder participar desse workshop da sexta-feira, onde nós temos vários casos de processos profundos de cura já na sexta-feira, onde a gente traz um conteúdo muito profundo, muito contundente e já a parte prática também com meditações que trazem as pessoas para esse campo aí do vazio, do vácuo quântico, que é exatamente um dos milagres, um dos processos de autocura acontecem. Então você pode se inscrever ainda, mesmo que você não possa participar do Coaching Quântico. Vai lá conferir, assiste esse workshop para você ter uma ideia da profundidade e da beleza, da grandeza desse conteúdo que eu fiz com tanto carinho, com tanto amor. E hoje estou assim, redobradamente feliz por estar trazendo de volta, é como se a gente estivesse trazendo de volta, recebendo um filho pródigo em casa. Imagina quanta alegria. Então nós vamos estar com toda a energia, com toda a emoção e com todo o amor trazendo mais esse conteúdo para vocês. Então você pode se inscrever, se você estiver no Instagram, vai lá no meu perfil, clica no link, tem lá o workshop, você faz um investimento simbólico, simbólico, de 30 reais para você poder fazer parte hoje dessa jornada conosco. Eu aguardo você às 19h30, das 19h30 às 22h30, como rejuvenescer e curar sua vida com a física quântica. Grande abraço e até lá.